Sr. Presidente, Sra. Presidente da COFMA, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Sr. Ministro, trago-lhe boas notícias. Não venho fazer nenhuma pergunta em concreto, nenhuma reivindicação em concreto. Então só recomendar-lhe a continuação das boas práticas implementadas pelos dois anteriores governos. Quando o PS há pouco falava da localização e da origem dos problemas e da má herança, localizava-se um pouco mais atrás, Sr. Ministro. Localizava-se em 2009, 2010 e 2011. Porque estamos a falar de orçamentos. É fácil identificar onde entrámos em perda e em empobrecimento. E basta olhar para as dotações dos orçamentos de Estado de 2009, 2010 e 2011. Olha, Sr. Ministro, em 2009, em 2009, tínhamos 2 milhões e 300 mil de dotação, em 2010, 1 milhão e 626 mil, em 2011, 1 milhão e 456 mil. Portanto, ao Sr. Ministro, é sempre a cair. Portanto, aí é que, de facto, houve o grande empobrecimento. Portanto, aquilo que os governos a seguir tiveram que fazer foi exatamente levantar o governo e estes dois últimos governos o que fizeram foi colocar a agricultura portuguesa num caminho de inovação, num caminho de competitividade. Só pedimos agora, ao Sr. Ministro, é que, de facto, o atual governo não vai esbanjar esta boa herança e este bom capital que herda. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada.